Oi nós gamers, bem vindos ao Rodando Liso, eu sou o Nani e hoje a gente ia comentar sobre a história do Battlefield, eu tinha feito até um roteirinho aqui falando desde o surgimento do primeiro Battlefield lá em 2002, que era o Battlefield 1942, que era tema de segunda guerra mundial, só que eu me deparei no decorrer da montagem do roteiro com os comentários existentes na Steam principalmente sobre o novo Battlefield. E francamente falando, eles valem ouro. Vamos comentar bem rapidinho sobre a história do Battlefield, os 20 anos que sucederam a decepção que foi o lançamento desse novo Battlefield e depois vamos ler os comentários que a comunidade criou e postou ali na Steam. Pra quem não sabe, hoje se a gente vai lá na Steam e olha, 30% das reviews que existem são positivas em relação ao Battlefield, os outros 70% são pessoas que não recomendariam e que falam algumas coisas que são muito engraçadas. Se vocês não estão a fim de ver a história e só querem ver os comentários, então pulem pra esse tempo do vídeo. A historinha é rapidinha então, o Battlefield surgiu em 2002 com o primeiro Battlefield de 1942, que era uma temática de segunda guerra mundial. Fez muito sucesso, deu muito certo, o esquema de armas, de classes, o sistema multiplayer que era LAN no início e depois eles foram implementando o sistema multiplayer online, surgiu o Battlefield 2, surgiu alguns fracassos também ali no meio, tipo Battlefield Play for Free, Battlefield Heroes, Battlefield 2.142, nenhum desses deu certo. Mas aqueles que fizeram sucesso, então além do primeiro, foi o Battlefield 2, o Battlefield Bad Company, o Battlefield Bad Company 2, o Battlefield 3, o 4, aí começou um declínio e saiu o Battlefield Hardline. Não faz sentido eles terem um jogo de guerra e querendo meter um jogo de polícia ladrão ali no meio. Mas enfim, eles se redimiram um pouquinho trazendo o Battlefield 1, que por mais que a temática de primeira guerra mundial fosse extremamente chata pra quem não teve uma experiência muito boa, eles fizeram um jogo muito bom. Depois o Battlefield 5, que foi um fracasso no lançamento, surgiu lá com o Firestorm, que foi um lixo também no lançamento. Só depois de um ano que eles ajustaram com a Guerra do Pacífico. E depois, enfim, surgiu, deu ano passado, os trailers, os esquemas, os teasers sobre o Battlefield 2042, que a gente já sabe que não foi muito agradável. Mas quem sou eu pra ficar falando que gostei, que não gostei e dando a minha opinião? O que a gente tem que ver é a opinião da comunidade e é isso que a gente vai fazer agora, então vamos ler alguns comentários disponíveis na Steam sobre esse jogo. Essa abominação é porque o YouTube deveria manter o botão de dislikes. Concordo. Divertido se você odeia a vida e ama bugs. Os desastres naturais de Roblox têm tornados mais destrutivos. Você não precisa dar Rage Kit, porque o seu PC vai fazer isso por você. Pior que é, né? Pior que é, o PC ele não aguenta, o jogo crasha sozinho, Deus do céu. Eles arruinaram o sistema de classes, sério. Mesma skin pra russos e americanos? Né, a gente sabe que hoje em dia, os americanos eles deveriam vir com um hambúrguer na cintura, assim, desenhado. E os russos eles tinham que vir com vodka, além de quando oferta Q pra spotar, eles deveriam falar a Spotted Vodka. Eu podia ter comprado comida. Eu tô no mesmo barco. No momento que esse jogo estiver 100% terminado, ele vai custar 9,99 dólares. Então espere por isso. É, o Battlefield ele já tem esse histórico. O jogo lança, tá uma merda, demora um ano pra ficar bom e a gente pode comprar ele por nem metade do preço que ele saiu. Eu comprei antecipado a Gold Edition. Eu sou um idiota. Também, também sou um idiota. Jogando beta, uou. Eu mal posso esperar até o jogo ficar pronto. Jogando a versão completa. É a mesma coisa que o beta. É. Eu preferia ter comprado o WinRar. Também acho. O WinRar ainda custaria bem mais barato. E dava pra comprar comida com o resto. Esse é em alemão. Preferia ter dado 90 euros pra minha loja de kebab de confiança. Eu nunca comi kebab. Mas eu aposto que seria bem melhor do que Battlefield 2042. Você está desperdiçando meu dinheiro, filho? Tarde demais. O Roblox Natural Disaster Survival tem tornados mais destrutivos. Eu não conheço o Roblox. Mas eu tô começando a desconfiar que eu concordo com isso. Deve ser verdade. O jogo é que nem se reencontrar com um amigo de infância perdido há muito tempo. Quando vocês finalmente se reúnem para sair, o cara fica fumando um cachimbo de crack e repetidamente coloca fogo no próprio cabelo. Pode ser bom, mas precisa de reabilitação. É a descrição perfeita do que eu vejo hoje no Battlefield 2042. Perfeito. Não tenho o que tirar, não tenho o que colocar. Eu abracei minha mãe depois de jogar isso e pedi desculpas pela decepção que eu sou. Porque finalmente entendi como ela deve ter se sentido. Na realidade, eu estou me divertindo. Desculpe. Ah, sai daqui. Eu vejo o inimigo. Eu clico na cabeça do inimigo. A bala vai para o Afeganistão. O inimigo clica na minha cabeça. A bala do inimigo vai para a minha cabeça. Eu morro. Dinheiro bem gasto. O melhor gasto de todos. Eu saúdo aqueles que perderam 60, 110 dólares, que nem eu. É nóis, tamo junto. Boa coisa eles atrasarem o lançamento para ter certeza que eles entregariam um jogo pronto. Que piada. 100%. Não, já no beta a gente podia ver. Mas o beta era antigo. Era de meses atrás, né? Não tinha o que se preocupar. O que aconteceu? Não sei. Passou por aqui. Quando eu vi já passou, o pessoal passou aqui, deixou o Battlefield. Não sei o que aconteceu direito. Eu tenho 60 anos de idade e tenho jogado desde os anos 90. Com isso, eu tive muita experiência jogando. Esse é de longe o pior lançamento de Battlefield que eu já testemunhei. Eu não vou gastar tempo escrevendo todos os problemas que o jogo tem. Porque eu só seria um eco do que outros já postaram. Eu realmente estou tentando gostar do jogo e espero que existam atualizações logo. Eu investi dinheiro e o criador falhou em entregar um produto de qualidade. Bem, então fica ali DICE e o carinha aqui tem 60 anos de idade e ele não tem muito tempo de vida a mais. Por favor, adiantem as coisas. Tentem atualizar o jogo antes do Epaminondras aqui ir para o saco. Por favor. Péssimo dia hoje. Eu tinha duas cópias de Battlefield 2042 no meu carro. E alguém quebrou a janela e deixou mais duas. Que dia terrível. Então, eu finalmente vim aqui. Eu comprei a Gold Edition e esperei uma semana para fazer esta review. Então aqui vale. Coisas boas. Coisas ruins. O jogo todo. Obrigado por ler minha review. Review perfeita, completíssima daqui e simplificada. Colocar as configurações no mais alto. 50 FPS. Colocar as configurações no mais baixo. 58 FPS. Diminuir a resolução. 58 FPS. E isso é verdade. Eu estou com uma 3080 aqui. O processador é um i7 de décima geração. E no início eu não conseguia gravar o Battlefield enquanto eu jogava. Se eu gravava, o Battlefield baixava os FPS. Mas quando eu olhava a gravação, ela não passava de um frame por segundo. Eles melhoraram isso um pouquinho. Mas o jogo ainda é ruim. Cocô de cachorro. Sabe as palavras. Eu sou um fã barra veterano de BF desde Battlefield 2. Esse jogo é pura decepção. Todos os melhores recursos dos BFs anteriores se foram. Eu tenho a impressão que o jogo nem foi feito pelos colaboradores veteranos da DICE. Me parece mais um projeto de graduação de estagiários. Eu estou triste por ver essa franquia sendo arruinada. Nem me fala. O pior ainda é que eles prometeram um monte nos trailers. Que ainda se os trailers fossem refletidos, o que o jogo teria não teria iludido a comunidade. Mas não. Eles engambelaram a gente. Prometendo uma coisa e entregando outra totalmente diferente. Meu filho estava aqui antes e comprou o Battlefield de 2042. Mas ele foi cobrado o preço inteiro. Mesmo a loja da Steam mostrando que tinha um desconto de 34%. Quero falar com o gerente agora mesmo. Olha, desculpa dona, mas eu acho que não é assim que funciona aqui na internet. É um pouco diferente. Eu era um homem. Mas esse jogo me fez 25% bi. Eu não tenho mais certeza do meu gênero. Foda, mano. O Battlefield está tão ruim que está causando trauma aí, né galera? Eu vou jogar esse jogo? Sim. Eu vou gostar? Não. Eu vou ficar muito brabo? Provavelmente. Provavelmente tamo junto. Melhor Call of Duty que já joguei. Nota 0.5 de 10. Média boa, hein? Passou de ano. Coloca algumas garotas de animes no Battlefield de 2042 que isso talvez salve o jogo. Se for estilo High School of the Dead, talvez salve o jogo. Se vocês não conhecem, pesquisem aqui no Google. Mas não façam isso no trabalho. E nem com a mãe perto. Eu comprei isso e chorei de alegria. No lançamento, eu chorei de dor. Eu também. Toda vez que eu lembro, umas lágrimas escorrem também aqui. Dói, né? A DICE só tem muitos anos de empresa. E 20 anos de Battlefield pra entender o que tem que fazer. Mas não conseguiram, né? Jogo estúpido. Sem nada a declarar. Se você pensa que esse jogo é bom, você pode enfiar ele na bunda. Tá ali, ó. Sigam a descrição dele. Se vocês gostaram do jogo, sigam o que esse pobre menino pimpão falou do jogo. Esse jogo é, honestamente, o melhor Battlefield que eu já joguei. Eu amei a parte que eu sou desconectado múltiplas vezes. Mas se ao menos o Battlefield 4, o melhor BF, aprendesse com esse aqui... Pois é. Se o Battlefield 4 do passado fosse pro futuro e aprendesse com o Battlefield 2042... Que vai estar no passado do futuro... Do passado e voltasse... Socorro! Eu estou sendo forçado a dar positivo. Me ajudem. Eles estão me mantendo prisioneiro. Não duvido. Minha bunda está coçando. Melhor tu limpar ela de vez em quando, né? Alguns bugs são engraçados. Sim, é muito engraçado. Eu também adoro quando eu tropeço, bato o dedinho na quina... Quando eu fecho a porta do carro na mão, assim... Ah, é bem legal. É bem bom. Bem agradável. Agora eu sei o que meu professor de administração sentiu... Quando eu entreguei aquele relatório semestral meia boca. Bem-vindo ao mundo onde tu decepciona as pessoas. Muito. Não é tão ruim quanto as pessoas falam. Não, não. Na realidade, está muito bom. Como tu vê lá na e-sim, só 30% da comunidade que gostou está certa. Os outros 70% estão erradas. Não se preocupem. Eles ainda têm 21 anos para finalizar o jogo. Pois é, erro meu em não entender que o ano que estava, em 2042, é o ano de lançamento real do jogo. Né, a gente já teve isso no Cyberpunk. E agora, de novo, eu que sou o ingênuo aqui de não ter me ligado nessa situação. É tão ruim que matou o meu gato. Meu Deus. Não entrem aqui. Não entrem. Não. Os desenvolvedores ouviram a comunidade. Bastante. Bastante. Para fazer o trailer, ouviram todo mundo, né? Mas para entregar o jogo, eu acho que eles cortaram a internet do pessoal que estava desenvolvendo o jogo e só deixaram a comunicação de quem estava fazendo o trailer. E eu fiquei inclinado pela versão Gold. Nunca mais, EA. Nós precisamos ver outras pessoas. Não sou eu. É você. Acabou. Terminou. Não está mais funcionando isso aqui. Isso aqui não está mais sendo saudável. Chegou. Vai doer um pouquinho no início? Vai. Mas vai passar. Até a uva passa. Bom tutorial de como dar reembolso em um jogo. Perfeito tutorial. Em 12 horas, eu presenciei mais bugs do que frames. Nem foram tantos bugs assim, porque os frames foram menores ainda. Battlefield 2042 é um desapontamento maior do que eu sou para o meu pai. É bastante, então. Eu preferia fritar meus testículos que jogar mais um momento disso. Não cheguei a tanto, mas... Se você não gosta de alguém, apenas recomende para essa pessoa comprar esse jogo. Eu vou começar a recomendar com uma frequência tão grande aqui na minha cidade? Meu Deus. Meu Deus. Não compre esse jogo. Eu já tive câncer antes desse jogo e eu preferi o câncer. É, tem alguns comentários que são bem pesados, né? Mas eu podia ter comprado insulina. Deveria. Stephen Hawking corre melhor que esse jogo. Quem não sabe, o Stephen Hawking é... Esse carinha aqui. E ele... Corre melhor que o... Jogo. Depressão. Tristeza, sofrimento. Tetas. Nádegas. É melhor você conseguir um CBT de qualidade de uma dominatrix local. Adendo. É legal tirando estar particularmente quebrado. Mesmo assim, eu não consigo recomendar esse jogo no estado atual. Para quem não sabe o que é CBT e dominatrix, Coloca os dois termos juntos e pesquisa no Google. Mas não faz agora se tu tá de dia, se tu tá no teu trabalho ou se tu tem algum parente próximo. Deixa pra depois. Vai ser uma surpresa. Um comentário pessoal aqui. Quando eu vejo essa imagem aqui do Battlefield, eu sempre vejo a cara do Andrew Garfield nesse soldado. Não tem? É muito igual um do outro. É o Andrew Garfield que participou ali pra fazer essa imagem aqui. Não tem, não tem. Bem galera, deu pra ter uma noção de como a comunidade tá tratando o Battlefield de novo aqui, né? Não tá muito favorável pra eles. Eles ainda tem tempo de melhorar? Tem. Eles já perderam muita galera? Muita sim. E gente que não vai voltar mais. Mas eles podem tentar melhorar e com o tempo eu mudo de opinião. O Battlefield 5, ele saiu horrivelmente ruim. E depois de um ano eles melhoraram. Quando saiu a expansão do Pacífico. E hoje eu considero um dos melhores Battlefields em questão de mecânica. Em questão de cenário, ainda prefiro o Battlefield 3 e o Battlefield 4. Então, se a DICE e a EA tivessem simplesmente pegado o Battlefield 3 e 4. Pega os mapas, pega as armas, pega as classes. E junta com a mecânica e os gráficos do Battlefield 5. Pronto, eles tinham o Battlefield 6, um jogo completo que ia fazer sucesso. Mas eles resolveram inovar. Eles tentaram copiar. Por mais que várias pessoas que trabalhavam na EA tinham saído já. Porque eles não estavam se focando em melhorar o próprio produto. E sim competir com outros jogos. Bem, saiu essa merda, né? Espero que um dia o Andrew Wilson, o atual CEO da EA. Consiga abrir um pouquinho os olhos e saber que o dinheiro que eles ganham. Vem dos jogadores e não dos acionistas. Então ele consiga nos proporcionar a oportunidade de termos um último Battlefield que vale a pena. Pois é. Será que vai acontecer? Será que não? O que vocês acham? Por favor, comentem aqui embaixo a opinião de vocês. E eu vou ficar bem feliz em ganhar. Vai ser isso o vídeo de hoje. Eu espero que tenham gostado. Espero que tenham dado risadas com esses comentários incríveis que tem na Steam. Se tiver em outros lugares, não cheguei a olhar no Reddit nem em outras plataformas. Mas esses da Steam valem ouro. Então quem sabe numa próxima eu trago outros comentários de outros jogos se vocês gostarem. Se gostaram, podem deixar um like aqui embaixo. Comentarem, se inscreverem no canal se não gostarem. Uma sugestão e um dislike. Tudo bem, fazer o que, né? A gente vai melhorar para as próximas. Muito obrigado por terem assistido e a gente se vê na próxima. Até mais. Falou!